Olá pessoal, aqui quem fala é o Mechane Camargo Vamos a mais uma aula a respeito de vibrações mecânicas Nós estamos falando agora de vibrações livres em sistemas com grau de liberdade E essa aula é para a gente falar a respeito, a gente vai discutir um pouquinho a respeito da vibração livre Com amortecimento crítico e com super amortecimento Na última aula a gente falou a respeito da vibração livre com amortecimento E aí a gente viu que o amortecimento pode ter três condições, digamos assim Em função dos parâmetros do seu sistema E aí a gente viu o amortecimento, o sistema subamortecido Que é quando o fator de amortecimento que se ele é menor do que 1 Vimos também que eu tenho o amortecimento crítico Quando o fator de amortecimento é igual a 1 E ele é super amortecido quando o fator de amortecimento é maior do que 1 Bom, aí vem a pergunta, e daí? Daí que a gente tinha lá aquela expressão com a raiz Aí você vai ter uma resposta Ou um sistema com números complexos Ou um sistema com raízes reais mais iguais Duas iguais Ou um sistema com raízes distintas Então o que muda matematicamente muda tudo Muda completamente a forma de abordagem de cada um dos sistemas E é exatamente isso que a gente vai ver aqui Esses segundos e terceiros casos Que são matematicamente até mais simples do que o primeiro Bom, o segundo caso é o caso do amortecimento crítico Quando acontece o amortecimento crítico O que a gente acabou de falar é quando o fator que se é igual a 1 O fator que se, que é essa letra grega aqui O que se é o fator, é o CC dividido pelo C Então o CC é o coeficiente de amortecimento crítico E C é o coeficiente de amortecimento viscoso Então isso aqui foi uma definição que aparece lá Que a gente apresentou lá nesse desenvolvimento E é exatamente o ponto crítico Por isso que ele chama de crítico Que é onde eu tenho a divisão entre um sistema Que cai na matemática E num sistema que cai em outra matemática Completamente diferente Ou no caso, por isso Em função dessa, o que se No caso aqui, ele é definido CC dividido por C Então quando eu tenho o coeficiente de amortecimento viscoso Igual ao coeficiente de amortecimento crítico É essa situação onde essa divisão dá 1 Então por aqui que vem essa informação Ou uma outra maneira que a gente fez o desenvolvimento É o C dividido por 2M Igual a raiz de K dividido por M Da onde vem isso aqui? Vem lá da definição Lá da, quando a gente monta a equação do movimento Que é aquela MX2 ponto mais CX ponto mais KX Igual a zero E faz o desenvolvimento A busca pela solução dessa equação A gente cai justamente numa expressão Em função de uma função de segundo grau E a equação de segundo grau Aplica a equação de Bhaskara A fórmula de Bhaskara Ou de Bhaskara Não sei qual que é a maneira mais certa De pronunciar isso E aí a gente cai nessa expressão aqui Que é justamente a raiz Dessa expressão E quando C dividido por 2M É menos lá que aparece A raiz de K dividido por M Quando esse fator é igual a esse Eu também tenho essa condição De que se igual a zero Bom, nesses casos Como a gente falou Eu vou ter duas raízes iguais Porque o valor da raiz vai dar zero Então alguma coisa mais ou menos zero Continua sendo essa alguma coisa Mas lá na matemática Lá do ensino médio A gente aprende que A função de segundo grau Ela vai ter sempre duas raízes O grau da função Vai ser a quantidade de raiz que eu vou ter Então se eu tenho uma função Do primeiro grau Eu tenho uma raiz Se eu tenho uma função Do segundo grau Eu tenho duas raízes Se eu tenho uma função Do terceiro grau Eu tenho três raízes Bom, então como assim Eu vou ter duas raízes iguais Que é justamente o ponto Se eu for pegar uma função Do segundo grau Positiva Por exemplo Ela vai ser Como se fosse um sorriso O que que acontece Ela cruza O eixo x Duas vezes aqui Então ela tem uma raiz aqui Outra raiz ali Mas quando A raiz é igual a zero O delta Ela é igual a zero Ela toca O eixo x E sobe de novo Então é isso O que quer dizer Essas duas raízes Iguais E ela vai ser igual a o que Vai ser igual A menos um Mais ou menos I Vezes a raiz De um menos I Um menos um ao quadrado Vezes ômega n Então isso aqui Era aquela expressão Que a gente tinha anteriormente Vezes o ômega n Que é a frequência Angular natural Daqui a gente tira Que a raiz é igual A justamente O ômega n Negativo Menos ômega n Então quando Aqui vai dar Zero Vai sobrar esse Menos um aqui Vezes ômega n Menos ômega n Aí eu tenho A minha resposta Dessa forma A minha função Ou a minha Solução da minha equação Vai ser x de t Igual a ser 1 mais c2 Vezes t Tudo isso Multiplicado por E menos ômega n Vezes t Como eu já comentei Em aulas anteriores No curso que a gente tem A gente aborda passo a passo E faz todo esse desenvolvimento Aqui a gente está fazendo Mais direto Já indo direto Ao que interessa Digamos assim O que a gente vai estar aplicando Até por conta De tempo Para a gente ficar Apresentando aqui Então Quando a gente faz Esse desenvolvimento Substitui lá de volta Na equação Etc e tal E a gente chega Nessa expressão Essas O c1 e o c2 São constantes Que a gente vai determinar Em função Das condições Iniciais do problema Então V0 e x0 Deslocamento inicial Posição inicial E também Da velocidade inicial Do sistema No momento De início Quando eu inicio A minha análise E o que vai acontecer Quando eu faço isso Quando eu pego X No lugar de T Eu coloco 0 E depois Eu derivo Essa equação Aí eu vou ter O x ponto de T E eu igualo a 0 Eu vou obter Fazendo a solução Dessas equações C1 igual a x0 E o c2 Igual a x ponto 0 Ou simplesmente Eu poderia colocar V0 Mais ωn Vezes O x0 Então Uma vez que eu Substituo aqui O x de T Coloco 0 aqui 0 aqui Ele fica 0 C2 menos Vezes 0 É 0 Aqui E elevado A menos ωn Vezes 0 Isso aqui É igual a 1 Então daqui Que eu tiro Que c1 É igual O próprio x0 Porque o x de 0 É x0 E quando eu derivo Eu caio nessa expressão E faço essa mesma substituição Eu caio nessa expressão aqui Então se eu quiser escrever Em função A minha A minha equação Da solução Da minha equação Diferencial Né Em relação Ou Com as variáveis Iniciais Fica X de T Igual A x0 Mais X ponto 0 Mais ωn Vezes x0 Como eu disse Aqui eu poderia ter colocado V0 também Depende do livro Vai vir desse jeito Ou do outro Vezes T Que multiplica Tudo isso que multiplica E elevado a menos É ωt Bom A segunda O segundo O terceiro caso No caso O segundo desta aula É o sistema Superamortecido Bom Quando isso acontece Quando o fator que c É maior do que 1 Ou nesse caso O fator c O coeficiente de amortecimento Viscoso É maior do que o coeficiente De amortecimento crítico Nesse caso Ou uma outra maneira Vem lá da expressão Que a gente já falou C dividido por 2m É maior do que A raiz de k Dividido por m Nesse caso A gente vai ter duas raízes distintas Que é o que eu estava falando Agora há pouco Eu tenho uma função Do segundo grau Ela atravessa O eixo Do x Depois ela volta Atravessa de novo Nesses casos Se eu for substituir Então Eu tenho aqui O s12 Que é a minha raiz É igual a menos que si Mais ou menos A raiz de que si ao quadrado Menos 1 Vezes O ωn Quando eu substituo Lá na equação Inicial Etc e tal Eu vou chegar nessa expressão Que x de t É igual a c1 Vezes z Elevado a menos que si Mais a raiz de que si ao quadrado Menos 1 Vezes ωn Vezes t Mais c2 Vezes z Elevado a menos que si Menos a raiz De que si ao quadrado Menos 1 Tudo isso multiplicado Por ωnt Como eu falei Lá no curso A gente No nosso curso A gente aborda Isso passo a passo Até chegar nessa expressão Aqui Bom Também né C1 e c2 Eles são determinados Em função Das condições iniciais Do problema Então quando eu pego Essa expressão Eu coloco 0 Então eu tenho aqui x0 né E no lugar de t Eu vou colocar 0 Então aqui Vai ser 0 Isso aqui tudo Vezes 0 Dá e elevado a 0 Que dá Aqui então Vai dar 1 A mesma coisa Acontece Aqui Vai dar também 1 Então fica x de 0 Igual a c1 Mais c2 Quando você substitui Aí você tira A derivada x de t X ponto de t Faz a mesma coisa Essa mesma analogia Que eu estou fazendo aqui E aí Você vai ter duas expressões Você consegue determinar O valor de c1 E o valor De c2 Nesse caso Fica c1 igual a x0 Vezes ωn Que multiplica Que si mais a raiz De que si ao quadrado Menos 1 Mais x ponto 0 Como falei Aqui é o v0 Dividido por 2 Ômega n Vezes a raiz De que si ao quadrado Menos 1 E o c2 Vai ser menos x0 Ômega n Vezes Que si menos a raiz De que si ao quadrado Menos 1 Menos O x ponto 0 Dividido por 2 Ômega n A raiz de que si ao quadrado Menos 1 Bom Continuando aqui Vamos fazer então Uma comparação Né Vem a pergunta E daí Falei lá do subamortecido Na aula anterior Falei do superamortecido Do amortecimento crítico E daí E eu com isso Bom Então vamos fazer aqui Uma comparação Se eu pegar Essas Alguns sistemas Eu tenho algumas curvas aqui Que eu vou destacar Né Então eu tenho a primeira curva em azul Que eu estou destacando em azul Que seria o primeiro sistema Que a gente conversou Sem amortecimento Veja que O tamanho aqui Né É o mesmo daqui Né Da amplitude Aqui É a mesma Né Em cada um dessas Revoluções Digamos aqui Do ciclo Então esse aqui É o sistema Com amortecimento zero Ou seja O que se Vale zero Né Então é um Um sistema Sem amortecimento Que é o undumped Que está aqui Né Que está Uma imagem que eu peguei Do inglês aqui Já eu tenho o sistema Subamortecido O que que acontece Com o sistema Subamortecido Ele vai oscilando 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 E até o momento Que ele estabiliza Na verdade Na verdade mesmo Ele não estabiliza nunca Ele sempre vai ficar oscilando Em torno do zero Mas só que essa oscilação Vai ser tão pequenininha Que a gente considera Como se ele estivesse Novamente em repouso Né Essas As considerações Que a gente faz Então nesses Nessa curva em vermelho É o sistema Com o subamortecido Ou o undumped É quando eu tenho Um fator que se Menor do que um Neste caso É A gente comentou lá Aparece O A frequência Natural Angular natural Amortecida Que é Ela é um pouquinho Menor Né Do que a frequência Natural Do sistema Né Então Vão surgindo Outros conceitos Adicionais Já o sistema Aqui indicada A curva indicada Aqui É destacada Em amarelo Seria O sistema Super amortecido Ou Overdumped Que é quando O que se É maior do que zero Maior do que um Nessa situação O que acontece O sistema Nem oscila Então Tanto Tanto O sistema Super Amortecido Como O sistema Sub Criticamente Amortecido Ou Amortecimento Crítico Eles também Eles não Oscilam Então Aqui Essa curva Em verde É o sistema Criticamente Amortecido Aí vem a pergunta Que não quer calar E eu com isso Né Você deve estar fazendo Bom Não sei se você já reparou Tem algumas portas De Algumas portas Que a gente Que tem molas Né Essas portas de vidro O que que acontece Quando você solta Essa porta Ela Vem Pra fechar E de repente Ela começa A ficar devagar E só encosta Ou seja Ela noscila Imagina se fosse Ela ficasse oscilando Ela ia dar uma pancada só Né E poderia quebrar o vidro Uma série de coisas Então o sistema Criticamente Amortecido É aquele que volta Para o meu Para o repouso Mais rapidamente possível Ele não oscila Ele simplesmente volta Para o repouso Então se eu pegar Isso é importante Por exemplo Também adicionalmente Em máquinas de guerra Né Então você pega Armas de guerra Canhões É E tá lá no meio da batalha E o que que o pessoal quer Eles querem colocar A bala de novo Para atirar de novo Então se o sistema Ficar oscilando Ele não vai conseguir fazer isso Então os sistemas De arma de fogo Normalmente são Criticamente Amortecido Porque ele volta Para o repouso Mais rapidamente possível Então quando eu não tenho Eu tenho essa necessidade De retornar Para o sistema O mais rápido possível Eu escolho Os parâmetros De tal maneira Que o Ele seja Criticamente Amortecido E no caso A grande maioria Dos sistemas Eles vão ser Subamortecidos Seja com amortecimento De fato Que eu coloco lá Ou que a gente já comentou Que existem pelo menos Três tipos de amortecimento Que a gente encontra Existem mais Mas os mais comuns É o amortecimento Viscoso Que é o que a gente Tem adotado aqui Temos o amortecimento Histerético Ou por esterese Que é quando o material Se deforma Então quando ele se deforma O material está deformando Internamente Ele tem atrito Entre essas camadas Que se deformam Então ele vai gastar energia E tem o chamado Amortecimento de Coulomb Que é justamente Esse amortecimento Por atrito Fora isso Existe o amortecimento Proporcional E por aí vai Mas aí é mais Uma coisa mais Didática Que a gente usa Mais conceitual Digamos assim Que a gente utiliza Para algumas modelagens Para sistemas Com múltiplos graus De liberdade Então a principal função De identificar Esse tipo de amortecimento É essa Depende da aplicação Que eu estou Querendo Muitas vezes Eu não tenho necessidade De voltar no menor tempo Mas eu quero que volta Sem bater Por exemplo Então eu posso Ter um sistema Super amortecido Que vai atender As minhas necessidades Cada um vai ter A sua Criticidade Digamos assim Ou o seu ponto O seu gargalo Digamos assim Se a gente pode Dizer dessa forma E vai ter A sua aplicação Beleza pessoal Um abraço E até a próxima Tchau